Tô uma apaixonada Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo não pensar Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo não pensar em nada Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega A paixão é por a menina que vem Desde 61 é da tua jeito meu Ela é do tipo que acaba O que eu quero pegar A senhora se ela é do meu Eu saí um pouco nela E me viciou Atenção, Mazarú Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo não pensar Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega Todo dia eu quero pegar ela Tô conseguindo não pensar Tô falando dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela que te pega